Oração aos fiéis defuntos Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamastes deste mundo, Dain-lhes a felicidade, a luz e a paz. Que enes, tendo passado pela morte, participem do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que as suas almas nada sofram e vos digneis ressuscitarmos com os vossos santos, no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcancem junto a vós a vida imortal no Reino Eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dain-lhes, Senhor, o repouso eterno. Anus perpétua, os iluminei. Descansem em paz. Amém. Amém.